Olá, amigo web telespectador, amiga web telespectadora da Altivia, TV da internet. Estamos começando mais um Agropapo, seu talk show do novo agronegócio. Novo agronegócio este que é cada vez mais digital, mobile, jovem, sustentável, conectado com o consumidor. E nesta edição nós teremos aí a participação mais uma vez do nosso colunista mais que especial, o Fábio Rauston da Paralax Consultoria, que vai apresentar aí um raio-x, uma radiografia aí das principais commodities agrícolas aí nas últimas semanas e também fazendo uma perspectiva aí, projeção para as próximas. Fábio, mais uma vez, satisfação por estar contigo aqui no Agropapo. Muito bem, vamos começar aí pelos principais commodities aí, os grãos. Qual que é a análise aí da Paralax nessas últimas semanas aí e uma perspectiva aí para as próximas? Bom, os grãos em geral, principalmente soja e milho, eles continuam em patamares bem abaixo do que a gente considerava no ano passado. A gente tem uma retração aí de custo já de 50% no preço do milho, né, comparado com o preço que estava em junho de 2016. E na soja a gente também já está mantendo uma queda de 20 e poucos por cento. Então, nessa perspectiva a gente vê um preço bem abaixo, marcado por essa super safra que a gente teve agora da soja, de 113 milhões de toneladas, né. E também a gente tem a do milho que veio com patamares bem acima e a gente tem uma expectativa aí de crescimento para o milho segundo a safra de até 60%. Sim, inclusive o milho segundo ciclo vai até ser maior do que o primeiro, né, vem sendo, né? Sim, já vem sendo nas últimas safras, a gente já observou lá que a chamada safrinha já virou safró, né. Mudou, né. E agora o milho, mas isso até pelo próprio sistema de rotação soja e milho, né, que o pessoal normalmente faz. E agora esse milho, a segunda safra, tende a manter o preço do milho em patamares bem abaixo. Inclusive a gente tem uma perspectiva aí do, talvez o próprio governo entrar com os leilões do pé. É, vem fazendo alguns já no estado do Mato Grosso, né. Isso, exatamente, por isso, porque o preço já está atingindo patamares bem próximos do preço mínimo estabelecido pelo governo, tá. Agora, pensando um pouco no longo prazo, a gente viu o plano safra que saiu, acho que quatro, vamos, umas duas semanas mais ou menos, um valor de 190 bilhões, né, de reais destinados para a agricultura em geral, contando todos os planos. E a gente, a tendência agora é você ter uma nova safra com crescimento na área plantada. Apesar da taxa de juros real, se a gente for bem, na nominal ela caiu, né, caiu 1%, mas se a gente pegar na taxa de juros real, considerando a queda da inflação, a gente vai ter um juros mais caro esse ano do que a gente teve no ano passado. Perfeito. Então, é, isso pode inibir um pouco, mas a tendência é que o pessoal vai pegar esse crédito e vai aumentar a área plantada. Agora, em termos de relação de troca, assim, dos produtos, custos de produção, como é que você vê para esse próximo ciclo aí, 2017, 2018? Bom, pensando em custos de produção, a gente teve, a gente está com o real um pouco mais valorizado do que a gente teria no mesmo período do ano passado. Isso inibe um pouco, principalmente, a importação, isso ajuda, na verdade, a importação de fertilizantes, defensivos, essas coisas. Mas, agora, com a crise política que o Brasil vem passando, a tendência é que o real, ele ainda volte a se desvalorizar com relação ao dólar. A gente já está observando isso, né, os valores chegam voltando aos valores de 3,30, 3,35. Então, é uma questão que pode voltar a encarecer o custo do plantio da próxima safra. Tá, perfeito. Mas, por um outro lado, também, o dólar mais elevado favorece a comercialização desta que ainda está aí armazenada. Exatamente. Essa desvalorização do real, ela tente a melhorar tanto a nossa competitividade no mercado externo, porque o nosso produto fica mais barato para a adquisição de outros países, e também porque a gente fica mais competitivo com outros países produtores, como os Estados Unidos, que vai vindo agora com o início já da colheita. Agora, tem um desafio aí no seguinte, até justamente por conta desse segundo ciclo aí da safra de milho, bem significativo, bem acentuado, que é a questão da armazenagem, né? Sim, até o governo lançou o programa de crédito para armazenagem, até ele aumentou. O Brasil, ele vem passando, principalmente nas principais regiões produtoras de grãos por déficit de armazenagem. Então, a gente precisa aumentar nosso número de armazéns e, principalmente, inclusive, o pessoal tem aumentado muito o armazém privado para garantir essa relação melhor. Tanto que em alguns Estados, com esses armazéns privados, os estoques já estão conseguindo ser melhores do que em outros anos. Perfeito. Bom, e o cenário aí para as carnes, enfim, que tem, obviamente, uma relação intrínseca aí com os grãos em termos de matéria-prima, né? Isso, um agrícola? Claro. Agora, com a queda nos preços dos grãos, a margem dos produtores, principalmente de suínos, frangos e bovinos, eles tendem a melhorar, principalmente por essa queda no custo de produção. Agora, o cenário das carnes está bem complicado quando a gente pega na questão da JBS, né? A gente vê essa alavancagem financeira, a gente está com risco de inadimplência, então tem muito produtor com medo de vender, porque pode ser que não dão pague. A gente está vendo a própria JBS já fechando com a Minerva, com outros valores de 300 milhões lá vendas na Argentina, o que a Justiça está tentando barrar, inclusive. Sim, é verdade. Então, agora a questão é, a JBS vai dar uma, principalmente agora, nesse mercado até de frangos e porcos e suínos, que a gente analisa que eles talvez voltem a se concentrar mais numa produção de bovinos, que é o carro forte mesmo deles, e vai ter uma aumenta de capacidade de suínos, principalmente nessa parte de frangos e suínos. Ou até se desfazendo de algumas plantas ou marcas. Sim, elas já estão, inclusive, se desfazendo. E a gente tem que pensar que a JBS não é só carne, né? Ela também é dona da alpagata, de outros... Produtos de higiene, enfim. Produtos de higiene. E essas áreas, elas tendem a se desalavancar mais, elas tendem a vender para poder fazer, conseguir garantir a recuperação financeira, de dinheiro a caixa. Exatamente. E no cenário aí, o quadro aí para avicultura e suínocultura? Então, a avicultura e suínocultura e até o próprio mercado de carne govina, o que a gente tem é que a gente tem um mercado interno muito enfraquecido pela própria recessão econômica, e o mercado externo ainda é conturbado, até porque a gente teve uma perda de marketing ali com relação à própria carne fraca, há um tempo atrás. Então, a gente tem um mercado externo ainda conturbado, e isso pode atrapalhar a nossa comercialização lá fora. E agora, com a JBS, pode piorar ainda mais. Tá. Tem um impacto aí de imagem, vamos dizer assim. Exatamente. E de negócio também. É, e a JBS tem um grande market share do mercado externo, Provavelmente a gente vai ter um aumento, talvez, agora na participação da Marfric, e até essas outras... Essas coisas, certo. E no mercado doméstico ainda continua esse desafio aí do poder de aquisitivo ainda em retração, né? Exatamente. A gente teve até uma recuperação no PIB, a gente tem até uma expectativa de recuperação no PIB, caso as políticas do governo continuem a serem feitas, se a gente não tiver outras crises políticas. Mas a gente está muito volátil a essa questão da política brasileira, que está marcada por grandes incertezas nesse momento. E é uma conjuntura que acaba, de certo modo, favorecendo, vamos dizer assim, a carne de frango, até a suína, em detrimento da bovina, né? Sim. Nesse caso pode acontecer, principalmente se a gente está com expectativa de aumento no desemprego, como sendo carne essas mais baratas, normalmente a gente tem um aumento no consumo de carnes mais baratas nesses momentos. Legal, meu caro. Bom, estamos terminando aqui o primeiro bloco, aí no segundo a gente fala das outras commodities aí, açúcar, café, algodão, muito bem, e lá, suco de laranja. Muito bem, meu caro. Bom, nós encerramos o primeiro bloco do Agropapo, o seu talk show do novo agronegócio, aqui na Altivia TV da internet. Antes do intervalo, quero fazer a chamadinha aí mais uma vez do evento aí da TIE Brasil, que vai acontecer agora na cidade de São Paulo aí no mês de outubro, que vai tratar justamente todo esse universo aí da tecnologia da informação no agronegócio, no campo. O Agropapo aí é parceiro de mídia. Bom, vamos aí ao intervalo desta edição e voltamos já já. TIE Brasil Entenda quão presente o campo está no cotidiano da cidade. Cenário agro, revista eletrônica com reportagens, entrevistas e artigos sobre agricultura e as boas propostas para se produzir alimento, fibras e energia, com respeito ao meio ambiente e as pessoas que cultivam a terra ou consomem seus produtos. Cenário agro, o campo no seu dia a dia. TIE Brasil TIE Brasil TIE Brasil TIE Brasil E voltamos com o Agropapo, seu talk show do novo agronegócio Aqui na Altivia, TV da internet Na abertura desse segundo bloco eu quero fazer a chamada de mais um evento Que o Agropapo é parceiro de mídia oficial Que é o CIAPS, que é o Salão da Abicultura e Suínocultura Promovido pela Associação Brasileira de Proteína Animal Que acontece no final de agosto também aqui na cidade de São Paulo O Agropapo é parceiro de mídia Mais informações aí no site da Associação Brasileira de Proteína Animal Tá aí o folder eletrônico aí na sua telinha E antes de nós começar, retomarmos aqui a nossa boa conversa com o Fábio Halson Na Paralax Consultoria, o nosso consultor aqui mais que especial do Agropapo Quero convidá-los aí mais uma vez a acompanhar o Agropapo nas redes sociais Curta a nossa fanpage que é facebook.com.br O Agropapo também está presente no Twitter O nosso perfil é O Agropapo também está presente aí no Google Plus E no LinkedIn E se você quiser rever este e outros programas Basta acessar lá o canal oficial da Altivir no Youtube Ou também o canal oficial do Agropapo que é youtube.com.br O Agropapo Fábio, vamos continuar agora nesse segundo bloco aí Falando aí das outras comodas O que você pode destacar aí, por exemplo, do algodão nesse cenário aí nesse momento Bom, o algodão ele está andando de lado, né? Quando a gente fala que ele está andando de lado é que ele está tendo uma estabilidade no preço Ainda mantendo aquela perspectiva de vendedor ainda retraído Comprador na expectativa ainda de uma entrada maior até da produção de algodão esse ano Então o algodão ele está mantendo uma relação de estabilidade E ainda está mantendo em patamares superiores até do ano passado Então o mercado de algodão ele vai andando até que vai andando bem Tá E as fibras sintéticas aí, como é que está essa influência aí dentro Em relação à fibra natural? Com relação à fibra sintética O que a gente vê é que a OPEP ela tem forçado até um pouco aquele acordo ainda De segurar a produção A gente até agora, nesses últimos meses, a gente já teve um aumento até na produção mundial de petróleo Em detrimento da produção na Nigéria e na Líbia, né? Que estavam em conflitos com guerra Então isso daí na verdade é mais uma recuperação na produção deles Que tinham perdido graças a esses conflitos internos deles Agora o preço do petróleo ele tende a ter uma valorização Lógico, observando um pouco os Estados Unidos Vamos ver como vai ser a produção lá com essa recuperação Mas em geral ele tende a aumentar o preço O que favoreceria a fibra de algodão Em detrimento da fibra sintética que é derivada de petróleo E para o café o que a gente pode destacar nesse momento? Bom, o café ele ainda está mantendo uma desaceleração nos preços Uma desvalorização Mas agora com essa tendência do real mais desvalorizado A gente ter uma safra menor do que foi no ano passado A gente pode até ter um best na produção esse ano no Brasil A tendência, a nossa perspectiva é que no médio prazo o café volte a se recuperar Agora os últimos dados até levantados pela Conab mostram que o café arábico brasileiro Está vindo com uma produtividade um pouquinho superior ao esperado O que impactou nos preços em Nova York nas últimas semanas Perfeito, e do açúcar? Bom, o açúcar a tendência agora é ele voltar a mostrar uma recuperação nos próximos meses Até por uma questão da recuperação na moagem A gente está bem vindo com a safra de açúcar Porém a gente vai ter uma produção brasileira um pouco melhor E uma produção global de açúcar esse ano melhor do que foi na safra passada Com isso a gente tem até a expectativa de ter um superávit no açúcar Enquanto a gente veio nas últimas duas safras com déficit O açúcar não deve contar tanto com o mercado internacional tão aquecido Quanto foi nas últimas duas safras Outra questão importante é essa queda na venda de alimentos e bebidas Impactados pela recessão econômica no Brasil Com a própria queda na renda da população, aumento no desemprego O que está trazendo uma deflação nos preços dos alimentos em geral Sendo que o açúcar é uma das principais matérias-primas A gente espera que ele também acompanhe essa queda nos preços E toda essa questão envolvendo uma alimentação mais natural Diminuição, por exemplo, o uso do sódio e do açúcar Isso já vem impactando o mercado de uma maneira mais perceptível ou não? Isso ainda não é percebido Existe uma questão, mas ele ainda pega principalmente as classes média, alta e alta Porque o açúcar, até o açúcar orgânico, ele é um açúcar mais caro E o açúcar ainda é matéria-prima para a produção da maior parte dos alimentos É até uma espécie de conservante para alimentos Então eu acredito que esse impacto ainda não venha, pelo menos no curto prazo A gente não sinta ainda na demanda de açúcar Correto E no suco de laranja tivemos ou teremos aí mudança? Bom, a laranja apresentou, a laranja beira para a mesa apresentou uma desvalorização agora Em maio de 32% praticamente Isso foi uma queda brusca para um produto que no ano passado subiu Estava quase 100% acima, ela está agora 1% só acima e comparado com o ano passado Isso tem a ver primeiro com a entrada, agora a gente teve a entrada da safra de laranja precoce Agora estamos entrando já com a laranja beira, com as outras laranjas que estão começando a colheita Isso obviamente vai ter um impacto na oferta, o que impacta o preço Outra questão é o clima mais frio, o que desfavorece o consumo de suco de laranja Normalmente quando está mais friozinho a gente vai lá procurar outros tipos de bebidas Não bebidas mais refrescantes Então a tendência da laranja agora, ela tem que ir buscando uma estabilizada, um reequilíbrio no mercado Principalmente no caso da laranja de mesa que ela foi bem impactada com a recessão econômica também Como as outras commodities em geral Então ela tende a ir dando um equilíbrio e diminuindo essa queda Mas agora ela tem a tendência a se manter em preços baixos por volta de R$17, R$15 a caixa E te faço uma pergunta meio que na mesma linha que te fiz do açúcar Essa questão aí por exemplo de novos tipos de bebidas, águas gaseificadas, chás, enfim, energéticos Isso aí já influencia, vamos dizer assim, as cotações do suco de laranja de uma maneira geral nos mercados internacionais ou não? Isso já influenciou, inclusive nos últimos anos Se a gente pensar que há pouco tempo atrás o suco que todo mundo tomava era suco de laranja no café da manhã Hoje você tem suco de cranberry, você tem suco de blueberry, você tem suco de pêssego Você tem uma diversidade de sucos para o consumidor Obviamente isso impactou no consumo de suco de laranja O que se a gente observar até nos gráficos a gente vai ver uma queda bem acentuada no consumo No consumo mundial como um todo Muito bem meu caro, bom, fizemos aí um pente firme, um apanhado geral aí das principais commodities Me conta uma coisa aí, quando é que sai o próximo relatório da Paralaxes? O próximo relatório deve ser na primeira semana de julho Tá, legal, então daqui uns 10 dias aí você está de volta para atualizar em todos os números, ok? Perfeito Muito bem, Fábio, mais uma vez, reitero aí meus agradecimentos à sua participação, ok? Eu que agradeço, Fernando Muito bem, assim nós encerramos esta edição do Agropapo Seu talk show do novo agronegócio aqui na Altivia TV da Internet O Agropapo tem produção, direção e apresentação de Ronaldo Luiz E a direção jornalística da Altivia TV da Internet é do jornalista Alberto Luquete Encerramos esta edição, voltamos na próxima Um abraço e tchau, tchau 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 Tchau